Agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, o Tenente Coronel Assis, Fábio Merade Assis, o Assis como é conhecido, é o nosso entrevistado do dia para a gente falar da Semana de Prevenção de Combate a Incêndio. Comandante, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui no Grupo RCN Notícias. Estamos aqui para dar informações sobre a Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio que nossa corporação estará promovendo. Como que será essa semana em Três Lagoas, comandante? O que vocês programaram? Nacionalmente, dia 2 de julho, é o dia do bombeiro militar no Brasil. Todos os corpos de bombeiros comemoram essa data. Então, a partir do dia 26, teremos ações pontuais na cidade. Domingo, dia 26, primeiro dia, no shopping Campo Grande, estaremos realizando um simulado de emergências para treinar a nossa tropa e também reconhecermos aquele local. É um local que, por conta da pandemia, ficou parado um bom tempo e agora retomou. E nunca houve um simulado de emergências naquele local. Então, ali o shopping está dando todo o apoio para nós treinarmos lá. E outras ações serão feitas, como palestras, com relação à regularização de edificações na segurança contra incêndio desses locais, visitações das escolas, estaremos também com uma ação no hemoconúcleo ali, fomentando a doação de sangue. Então, teremos situações educativas, uma formatura com o nosso pessoal para fazer uma comemoração. Então, serão ações que nossa corporação estará desenvolvendo para conscientizar a população de que a segurança contra incêndio é algo primordial para toda a nossa vida. Verde, só fazendo uma correção, o senhor falou shopping Campo Grande, shopping aqui de Três Lagoas, né, comandante? Pois é, é que eu sou de Campo Grande? Perdão. Então, é shopping Três Lagoas. Poxa vida, foi uma falha gravíssima. Não, fica tranquila. Mas, comandante, e para o dia 2, que é o dia do bombeiro, o que vocês têm programado para esse dia? Então, no dia 2, a gente está reservando justamente para comemorarmos com as famílias da corporação aqui em Três Lagoas. Nós temos militares da reserva e os militares do nosso quartel. Então, será um dia que, juntamente com o projeto Bombeiros da Manhã, faremos uma atividade específica para o nosso público interno. Bom, e aqui em Três Lagoas, como que estão as ocorrências de incêndio? Vocês têm registrado muitos incêndios? Como que tem sido nesse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado? Em termos de incêndio, nós temos o incêndio na área urbana e na área rural e florestal. Aqui a gente tem uma floresta plantada considerável. Creio que seja a maior do estado nessa região de Três Lagoas, Costa Leste. Em termos do incêndio urbano, nós temos algo dentro da normalidade. E na parte florestal, esse inverno está um pouco mais chuvoso, esse início. Ainda não começou o inverno, mas está bem chuvoso. Então, não temos ocorrência de incêndio florestal. Mas há uma previsão de ser um inverno rigoroso e com altas temperaturas, durante o dia e baixas temperaturas à noite. E o tempo vai ficar bem seco. Então, há uma previsão de uma estiagem considerável a partir de julho. E a tensão é redobrada a partir de agosto. Então, agosto e setembro serão os meses mais críticos para a parte de incêndio florestal. Então, esperamos que haverá ocorrência de grandes proporções. Porém, estamos fazendo toda a prevenção possível. O Imaçu, os órgãos de meio ambiente já cancelaram todas as queimas controladas que existem na região para justamente mitigar esse tipo de ocorrência. Pois é, o senhor até colocou aí que junho está numa situação atípica. Realmente, chuvas não são comuns nessa época do ano. E a gente viu chuvas aí nos últimos dias. Então, isso tem contribuído, inclusive, para essa redução nos índices de queimadas. É um período que as pessoas sofrem bastante, principalmente quando chega julho, agosto, setembro, como o senhor colocou. E é importante também que essas empresas na área de celulose, porque aqui nessa região é a celulose, diferente do estado de São Paulo, que é cana, que a gente tem visto muitas ocorrências também, muitos incêndios nesta região, e causa um transtorno danado. É importante que as empresas também tenham equipes para isso, trabalhe isso também, tenha essa conscientização, né? No estado de Mato Grosso, existe uma legislação de prevenção. E ela já adota parâmetros. Nós temos uma norma técnica específica de segurança contra incêndio florestal. Então, as empresas já estão se adequando. Isso foi ano passado regulamentado. Mas, anterior a isso, aqui em Três Lagoas, principalmente na região, as empresas já faziam a mais do que a norma pedia. Eles têm uma estrutura muito grande, já de segurança contra incêndio na parte florestal. São Paulo é cana, aqui é eucalipto, né? Então, eles... Aqui é fogo zero. Então, nós temos associações que já fomentam isso, eles têm monitoramento por câmeras, equipes que são treinadas para isso. Então, para nós, Corte de Bombeiros Militar, esse tipo de ação é prevenção. E eles estão protegendo o patrimônio deles. Então, graças a Deus, a região de Três Lagoas, apesar de terem incêndios, ela é bem favorecida com a proteção que as empresas proporcionam para o seu negócio. O governo do estado adquiriu também uma aeronave para combate a incêndio. Nós temos hoje em nossa carga um air tractor, que é uma aeronave, como se fosse um trator com asas, que ele suporta 3.500 litros de água por carga. E há previsão de chegar mais uma, termos duas, para o estado todo. Então, assim, as operações demandam de importância, de estratégia que a corporação entende. Hoje ela está sendo empregada mais na região do Pantanal, por conta das características. Mas ela pode ser empregada em qualquer situação de ocorrência do estado. Há uma previsão de uma unidade em água clara. Já foi feita uma licitação de construção. E ali há a previsão de uma pista de pouso para atender toda essa região do Bolsão. Então, aeronaves vão ser adquiridas e a corporação está se preparando para ter uma frota aérea para atender tanto a emergência de salvamento como de combate a incêndio florestal. Bacana, que importante. E essa aeronave, essa outra, vai ficar em água clara ou não? Essa pista de pouso é uma pista que vai ter uma sessão contra incêndio de bombeiros. E a previsão é de ter uma base operacional. Não que ela fique exatamente lá. Vai depender das ocorrências da alta temporada. Mas não tendo ocorrência, é uma base que essa aeronave provavelmente ficará lá por ser aqui um contexto de área florestal. Exato. E ali, na verdade, se faz necessário uma unidade do Corpo de Bombeiros, né, comandante? Porque a gente sabe que muitas vezes vocês têm que sair daqui, o pessoal de Ribas do Rio Pardo, para prestar socorro, atendimento nessa região, né? Ali é uma unidade estratégica. É o meio do caminho para chegar em Campo Grande. E Ribas, querendo ou não, fica 100 quilômetros. E nós também ficamos a um pouco mais de 100 quilômetros. Então, é uma área que demora uma hora, uma hora e meia, para qualquer unidade chegar. Então, ali é necessário. Ainda mais com o Ribas do Rio Pardo sendo agora, né, um polo, por conta de uma fábrica sendo construída lá. Então, esse fluxo de veículos, rodovia, acidentes, vai ser demandada mais operações de salvamento naquela região. E como que está a estrutura do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, em termos de militares, números de viaturas? Está satisfatória ou ainda requer mais? Bom, a nossa unidade, em comparação com as demais unidades, ela está bem abastecida. Nós temos viaturas de salvamento, combate de cêndio, nós temos uma frota de embarcações. E nós temos hoje 53 bombeiros militares lotados no quartel. Nós temos um regime de 24 horas por 48, que é a nossa atividade operacional, com 3 a 4 guarnições de serviço, compostos nas viaturas. Então, a gente tem, com esse poder operacional, mais as estratégias que são empregadas com relação às indústrias, com relação às florestas plantadas, atende a nossa região. Hoje, o quartel de Três Lagoas atende Três Lagoas e Brasilândia. Água Clara, com a inauguração de Ribas, ficou com o quartel de Ribas do Rio Pardo. Bom, e se alguém, alguma escola, quiser solicitar, né, alguma palestra, alguma campanha de prevenção, alguma parceria com bombeiros, vocês vão também nessa semana de prevenção? Como que funciona? Vocês têm equipe para isso? Hoje, nós programamos já algumas escolas. A gente não consegue encaixar mais escolas nessa semana. Porém, por conta dessa procura, já agendamos outras escolas para ser feita durante o ano. Então, qualquer escola que queira, pode nos comunicar, entrar em contato com o nosso quartel, a gente faz uma agenda. Outras escolas, nós já fizemos durante esse ano já. Alguns treinamentos com relação à segurança, primeiros socorros, a questão de segurança na casa, a cidadania também, a gente fala um pouco de maneira similar ao projeto Bombeiros do Amanhã. Então, é só procurar o nosso quartel que a gente faz um agendamento. Hoje, qual o tipo de ocorrências que vocês têm atendido com maior frequência aqui em Três Lagoas? Ocorrências com maior frequência são os acidentes de trânsito. Ele tem maior volume por conta da circulação maior das pessoas. Então, nós temos salvamento, que é a parte mais forte nossa da corporação, acidentes automobilísticos que demandam de retirada das pessoas de dentro do veículo por conta da situação de risco. E o transporte e imobilização, o monitoramento de sinais vitais até a chegada no centro de referência são as ocorrências que mais acontecem. E nós temos aí diversas outras ocorrências que já não são tão corriqueiras, que é a parte industrial, a parte de química, de produtos químicos, e a parte florestal que é sazonal. É de agosto até outubro, novembro, dependendo da época de chuvas. Exato. E tudo depende do período também, por exemplo, afogamentos, mais na época do calor, que aí vocês atendem. E além dessas ocorrências, vocês fazem outro tipo de trabalho também que às vezes as pessoas não sabem. Muito administrativo também. Tem a questão também das fiscalizações que vocês fazem nos imóveis, questão de alvará, que tem que ser emitido pelo Corpo de Bombeiros, né? Na semana, nós estamos programando uma palestra para o comércio aqui em Três Lagos, em Brasilânia, justamente fomentando sobre a segurança contra incêndio nas edificações que têm a ver com a vistoria e com a fiscalização. Explicando um pouquinho mais, nós temos um procedimento por meio de declarações online que para baixo risco é simples de conseguir essa regularização. Basta seguir alguns passos e providenciar alguns equipamentos no imóvel, como um extintor, uma iluminação de emergência e uma sinalização de saída no imóvel. São edificações que a gente considera de baixo risco. Edificações de um pouquinho maior de risco, médio e alto risco, tem uns procedimentos mais específicos. Tem que fazer um projeto, tem que ter um responsável técnico, vai ter um hidrante, né? Vai ter algum tipo de equipamento um pouquinho diferenciado. Então, faremos algumas explicações sobre isso na semana também. Isso é importante. Com relação aos estabelecimentos da cidade comerciais, de shows, tem algum funcionando irregularmente? Vocês têm ido, têm recebido denúncias em relação a isso? Nós temos a nossa fiscalização, temos denúncias, o Ministério Público também nos aciona. Nós tivemos aí uma semana de conscientização com relação à exploração sexual, infantil. Então, várias casas noturnas foram fiscalizadas por conta dessa situação. Então, chegando ao nosso conhecimento, a gente faz a fiscalização. Com o fim da pandemia, fim, a gente praticamente pode falar um fim, porque a gente está numa rotina normal com algumas precauções. A gente usa máscara em alguns locais, a vacina está sendo retomada, reforçada, mas muitos imóveis estão nos procurando para retomar as suas atividades. Então, isso é muito bom e a gente está sempre atento nesse requisito de segurança nos estabelecimentos. E é importante, tem que ter todo esse cuidado, tem que ter essa vistoria do Corpo de Bombeiros, porque, afinal de contas, a gente está falando de vidas. É melhor prevenir do que depois que acontecer a tragédia. A prevenção é algo que é conscientizado. Tem que haver uma conscientização do proprietário, do responsável pelo uso, porque é o imóvel dele. Então, é bom para ele ter esse tipo de prevenção. O documento, o certificado, é um ato administrativo. O mais importante é ele entender, olha, o meu imóvel, se tiver um princípio de incêndio, eu consigo ter um extintor? Por quê? Essa exigência é importante, saída de emergência, para sair da edificação com rapidez, para não ter um óbito, para que todo o incêndio comece a pequeno. Então, se tiver uma pessoa com extintor e ele saber utilizar o extintor também, o extintor é algo simples. Só de ler aquela etiqueta já é possível entender como que se utiliza e fazer a extinção no início já resolve. Então, para isso que servem esses equipamentos, para justamente no início conseguir já resolver, porque até o Corpo de Bombeiros Militar chegar, o nosso tempo de resposta que a gente considera interessante é no máximo cinco minutos estarmos no local, mas em cinco minutos um incêndio pode se tornar incontrolável. Então, a prevenção é uma garantia do seu patrimônio e da vida das pessoas que estão dentro dele. Com certeza. Bom, está aí então, a partir do dia 26 começa esta semana de prevenção de combate a incêndio. Vocês vão começar com o simulado no shopping aqui de Três Lagos. As pessoas podem ver um certo público lá, né? Então, a gente até alerta. Vai continuar sendo feita essa divulgação. Então, nós teremos ali no período da manhã não estará aberto ainda o shopping, mas haverá uma movimentação na região. Outros órgãos estarão participando conosco. Os órgãos públicos, as instituições de resposta que participarem desse evento, né? Então, assim, as polícias, polícia civil, polícia militar, a Polícia Rodoviária Federal foi chamada para participar, né? Nós teremos aí a Prefeitura dando um apoio com a parte de infraestrutura, a parte de saúde, né? O SAMU estará participando conosco, né? Nós teremos ali a defesa civil. Então, vários órgãos estarão envolvidos juntamente com a administração do shopping. Ali o shopping tem a sua brigada, né? E tem o bombeiro civil também alocado lá, que é uma exigência. Então, esse evento estará mobilizando todo esse pessoal, porque havendo um evento real de emergência, esses órgãos são acionados. Então, esses órgãos vão estar ali transitando nesse período ali da manhã no shopping em Três Lagos. É importante assaltar que é um simulado, viu, gente? Não vai estar acontecendo nada demais no próximo dia 26. É importante essa divulgação, né? No próximo domingo, as pessoas podem achar que vai estar acontecendo alguma ocorrência grave. Não, é um simulado que o Corpo de Bombeiros vai estar realizando. Comandante, a gente quer agradecer pela tua presença. Em nome do senhor, cumprimentar toda a corporação, porque a gente sabe da importância do trabalho de vocês. Dispensa comentário para falar da importância do Corpo de Bombeiros e desejar um bom trabalho para vocês e uma ótima semana, viu? Já agradece a oportunidade de estarmos aqui falando um pouco da nossa corporação e desejo a todos um ótimo dia.